É um prazer poder participar deste programa para trazer as informações esportivas e um momento de muita alegria ver a volta dessa paixão mundial depois de quase quatro meses sem campeonato. Quando o campeonato for reiniciado no próximo dia 18, entre Campinense e Botafogo, vai completar 120 dias sem a bola rolar na Paraíba. E nesse momento as equipes estão se preparando para a volta do campeonato. Já se reapresentou Atlético, Souza, Nacional do Pato, Pérez Lima, 13, Campinense, Botafogo e estava faltando o Esporte Cantina e CSP. Todavia, essas equipes estão realizando os testes do Covid-19 e provavelmente já na segunda-feira retornam aos trabalhos. Então, todo mundo trabalhando para a volta do futebol para a Ibama, que acontece dia 18, num jogo atrasado entre Botafogo e Campinense e dia 22 tem a ré-estreia do setembro sertanejo. O Atlético de Cajazeiras vai enfrentar a equipe de Campinense lá em Campina Grande. Já está se organizando, trabalhando no estádio Gino Pires Ferreira, fazendo trabalhos na academia e como nesse momento é impossível utilizar o perpetrão, em razão da última deliberação do governador do estado, que não permite a prática esportiva em suas praças estaduais, o Atlético está utilizando de um belíssimo estádio lá da cidade de Santa Helena, no distrito de Faze da Ema. Semanalmente, o Atlético realiza três trabalhos lá na Faze da Ema, porque os trabalhos técnicos e táticos estão sendo realizados lá temporariamente, enquanto o Colosso das Capoeiras não é liberado. Léo, e com relação ainda ao Truvão Azul do Sertão, o que é que tem de concreto com relação a novas contratações, além das que já foram anunciadas até ontem? Há ainda a possibilidade de novos reforços integrarem a equipe do Atlético ou o que já tem já é suficiente? O Atlético, Zé, voltou com o seu elenco praticamente completo. O Atlético teve o desligamento de seis jogadores em abril, também a saída do volante Cadu, do zagueiro Fernando, também do atacante Conrado, que se desligou da equipe naquele momento. Caique, volante e Edgar. Depois, já após os testes de Covid, o zagueiro Egon e o lateral esquerdo Jaquinha fizeram o teste e foram comer um peixe lá em São Gonçalo. Quebraram o isolamento. Então, por essa indisciplina, foram dispensados. E a diretoria teve que repor algumas peças com essas últimas quatro contratações anunciadas ontem. Que foi o zagueiro Marcos, o ala esquerdo Renan, anunciado hoje. Teve também o atacante Henrique Pachu, que inclusive tem passagem pelo Botafogo, e o volante Jean, que é muito conhecido do torcedor nordestino, através de suas passagens pela equipe do Ferroviário. Então, o time está fechado para o Paraibano. Para o Paraibano, esse jogo contra o Campinense dia 22, que pode ter, inclusive, transmissão do GE.com, e o clássico contra o Sousa, que o Grupo Diário do Sertão já trabalha para fazer essa transmissão do maior clássico do Sertão no próximo dia 26, são os dois últimos jogos do Atlético. O time que depende só de si, Zé, para se classificar a fase final. Todavia, para o Campeonato Brasileiro da Série B, poderá iniciar no próximo dia 16 de agosto, faltando só a confirmação da CBF, o Atlético ainda para algumas contratações. Entre essas contratações, podem estar alguns atletas do Sousa, como o lateral direito, Ira Nilson, que já está apalavrado para reforçar o elenco do trovão no Campeonato Brasileiro da Série B. Muito bom jogador, viu? Por sinal, o Ira Nilson é um jogador espetacular. É um atleta diferenciado, o Sousa, Zé. Tem bons jogadores, como Esquerninha, como Daxon, Técio, e com essas últimas contratações, o Dinossauro do Sertão também vem para brigar pelo título paraibano, e como eles não têm segundo semestre, o Atlético vai ter aí, quem sabe, a oportunidade de pegar alguns atletas do Sousa e de até outras equipes, destaque de outras equipes, para reforçar o time, para a disputa dessa competição nacional. É um sonho da diretoria do Atlético e do seu torcedor colocar o time em uma Série C, além de ser histórico. Se o Atlético chegar a conseguir esse feito, vai ser o primeiro time do Sertão a conseguir subir a uma divisão de acesso e a ficar, sem dúvida, entre os maiores do Estado para pleitear a sua busca entre os maiores do Nordeste. Deixa esse o sonho e é em cima disso que a diretoria conduzida pela Família Lira busca fazer nessa temporada. Léo, e o Campeonato Paraibano vai retomar agora em julho e o Diário Esportivo também? Graças a Deus, Zé. Eu confesso a você que a saudade é indescritível de estar aí nessa telinha, conduzindo os meus programas com esse binômio que eu gosto de seguir. Eu faço meus programas com amor e humor. Eu amo o que eu faço e agradeço muito a Deus por esse dom. Fico muito feliz com o carinho dos internautas, dos telenautas, que nos concedem uma audiência extremamente espetacular, uma coisa gigantesca. E é algo que não tem remuneração é receber o carinho dessa galera. Graças a Deus. Ao lado dos meus companheiros Assis Neto, Vitor Anderson e o nosso técnico Mateusinho, que se recuperou ultimamente do Covid-19, graças a Deus, dia 13 de julho. O programa Diário Esportivo estará de volta a partir das 18 horas, com amor e humor, seguindo esse binômio que eu aprendi ao ler o livro de Paulo Vinícius Coelho, que é uma das grandes referências para mim do jornalismo esportivo, e procuro sempre seguir. Então, o Diário Esportivo está de volta a partir do dia 13 e convido a todos a nos acompanhar. Será um programa onde iremos trazer o noticiário da equipe do Atlético de Cajazeiras, do Souza, do Nacional de Patos. Vamos ter correspondente em Campina Grande também e João Pessoa. E será uma hora de muitas informações, interatividade e bom humor. Será uma honra que você puder me conceder o privilégio da sua audiência, querido Telenauta, a partir do dia 13, depois é de 115 dias de fora da TV. Estaremos de volta, se Deus quiser.